Seja uma sequência de números naturais. Se N é o número de termos dessa sequência, é correto afirmar que N é igual a... Então, vamos lá. Primeira coisa, sublinhar para interpretar. Então, aplicando o método dos 50, eu já sei que essa sequência de números naturais é uma PA. Como é que eu sei que é uma PA? Porque, a partir do segundo, cada termo é o anterior somado por uma constante. Vê se não acontece isso. Quem é o 93? É o 92 mais 1. É o anterior mais uma constante. Quem é o 94? É o 93 mais 1. Quem é o 95? É o 93 mais 1. Então, essa sequência numérica, ela é uma PA. Então, eu já identifiquei. Eu já sei que é um probleminha sobre PA. Beleza. Agora, o que ele está querendo? Ele está querendo o valor do N. E o N nada mais é que o número de termos da sequência. Ou seja, a quantidade de termos. Aí, entra a segunda técnica. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você já memorizou o macete para encontrar a quantidade de termos de uma PA. Para encontrar a quantidade de termos de uma PA, é só você aplicar essa formulazinha aqui. Quantidade de termos. Que nada mais é que o N que ele está falando. É igual ao último, menos o primeiro sobre a razão mais 1. Então, quer saber a quantidade de termos? O último menos o primeiro sobre a razão mais 1. Acabou. Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. Ele quer o seu bem. Prova é tempo. Então, bateu o olho quantidade de termos da PA. O último menos o primeiro sobre a razão mais 1. Quem é a razão, Marcão? A razão é a constante. Nesse caso aqui, a razão seria igual a 1. A razão dessa PA aqui, o R, seria igual a 1. Acabou. Então, N vai ser igual a quantidade de termos. O último, qual é o último? 312, olha como é fácil. Menos o primeiro, 92. dividido pela razão, que é 1, mais 1. Acabou. Lin 2. Acabou, né? 312 menos 92, vai dar 220. Dividido por 1, mais 1. 220 dividido por 1, vai dar 220. Mais 1, vai dar 221. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A, marco o V da vitória. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo, fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se sete dias você achar que não é pra você, você não está preparado pra aprender, interpretar e resolver as questões de matemática pra passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail pra gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas pra gente destravar a matemática. Tamo junto. Pra cima deles e até as aulas. Valeu!